Olá internet, minhas sombras, almas perdidas que vagam por este canal. Estamos aqui com mais um episódio de Yuma Niki. E nós vamos seguindo de onde nós paramos. Ahn... Eu não tenho ideia do que a gente está fazendo aqui. Mas acabei achando essa sala e é pra cá que nós vamos seguir. Ok, vamos lá. Cara, que porra de lugar estranho pra cacete. Que porra é essa? Isso era pra ser um bait? Ué... What the... Fuck? Eu estava lá em cima e agora eu estou aqui embaixo, é isso mesmo? Ok, e agora? Como é que eu volto lá pra cima? Ok, vamos andar por aqui por enquanto. Eu não quero me afastar desse local. Ahn... Eu acho que é esse aqui que a gente usa pra subir. Não. Chapéu e lenço. What the fuck? Ok, achei mais um efeito, galera. Já começamos bem. Tem nem dois minutos direito de vídeo e já achamos um efeito. Hum... Tem um desenho ali atrás. O que é que é esse desenho? Que coisa estranha. Não tenho ideia do que que seja esse desenho. Me desculpem, eu estou com um pouquinho de sono. Estou meio resfriado ainda. Então, eu tenho dormido cedo, ultimamente. E eu tenho visto essa bola de sol que suga minhas energias. Sim, eu sou mais ativo à noite. Ok. 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 Eu não vou nem tentar entender o que foi isso. Opa. Uma cama. De novo essas camas. Ok. Vamos lá. Cama. Tudo tem ligação com camas, cara. Ué, dessa vez não desceu, não? Não sumiu? Não desapareceu, não? Não? Não. Ok. O legal é que ela fica com roupa de homem das cavernas, né? A mulher das cavernas. Parece até os Flintstones. Aquela roupinha da Pedrita, eu acho. Ou do Bambam, nem lembro agora. Sim, eu conheço Flintstones. Espero que vocês conheçam também. Cara, o que diabos é isso? Ok, eu achei um banheiro. É sério isso? Vamos lá. Me sinto totalmente revigorado. Vai sair daqui desse lugar, sabe? Esse jogo tá muito insano pra mim. E eu achava que eu era louco. Encontrei algo mais insano ainda. O cara que fez esse jogo. Ou a mulher que fez esse jogo. Hum, tá aí algo que eu devo procurar. Eu sei que foi coisa de um japonês ou coreano. Velho, nem isso eu sei direito. Bem, foi um japonês ou um coreano. Na verdade, dá pra mim afirmar que foi um japonês. Porque Yumi é sonho. Ni que eu não lembro o que é agora. Ni. Ni seria pra dois. Só que... Ni que eu acho que é uma palavra. Não é uma junção de duas. Ou será que é? Aqui. Tá aí algo pra se pesquisar mais tarde. Cheguei no fim do mapa. É, pelo jeito cheguei. Tô de novo naquele lugarzinho aqui pra subir. Ah, não tem como eu sair daqui pelo jeito não. Vou andar aqui mais um pouquinho. E vamos nos mandar pra outra porta. Ou não. Parece que eu encontrei a porta desse lugar. E ela nos leva para... Olha, nossa. Ok, vamos voltar aqui nela. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra baixo. Hum. Hum. Ok, achou a cama de novo. Vamos ver se dá pra dormir agora que eu usei o banheiro. Não. Beleza, vamos sair daqui. Salvar. Ok, agora vamos embora. Próxima porta. Desta vez... Será a branca. Hum. Não, me cheira bem essa porta, cara. Vamos lá. Vamos que vamos. Faraós. Um coração com pernas? Não, isso é uma cintura com pernas. Ah, não, não creio. Olha onde tá a boca desse negócio. Sério? Beleza. Beleza. Vamos sair daqui. Beleza. Vamos seguir as ervas de Marijuana. Marijuana. Vamos seguir... Vamos seguir... Essas ervinhas, baby. Vamos seguir... Por onde que é que elas vai... Ah, caralho. Um monte de mural. Beleza. Acabou as ervas? Acabou. Acabou o estoque. É, a polícia bateu por aqui. Então vamos continuar pro lado de cá. Vixi... Vai dar merda. Vai dar merda, com certeza. Mas vamos ir pra cá, direto pro... Ô, 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 ô. Que que é isso? Vem cá, quero falar com você. Me dê sua boca. Me dê sua boca. Cabelo loiro? Como assim, cara? Ok, você tá fazendo uma... Eu não vou nem comentar o que que isso aqui tá alegando. Essa referência aqui. Uma boca enorme ali... Fazendo um movimento bem estranho... E ligando com loiras. Beleza, né? Ok, jogo. Não sou eu. É o jogo. Pra quem... Conseguiu ligar as entrelinhas. WTF? Esse jogo é doente, cara. Beleza. Vem cá, vocês. Pra cá. Ahn... Não. Ok, tem uma caixa. Duas, três. Ok. Por que aquelas duas são vermelhas e essas são azuis? Beleza, as ervas me abandonaram. Acho que eu tô voltando agora. Tô. Cara, só essa música aqui é chata pra caralho. Já tá me doendo os ouvidos. Espero que vocês... Estejam se dando melhor do que eu com essa música e abaixaram ela. Apesar que vocês abaixarem, acho que não vai dar pra me ouvir direito. Não que vocês queiram ouvir as merdas que eu tô falando, mas... Ó, sangue. Menstruaram aqui. Porra, sério. Essa boca é de novo. Vai dizer que você é canibal, minha filha. Cabelo longo. Beleza. Agora é cabelo longo. Não é. Melhor assim. Combina mais com a nossa personagem. Beleza. Vamos continuar andando pra esquerda. Vai que eu não acho agora uma... Sei lá. Uma mão. Que vai me dar mãos longas. Não, acho que acabou por aqui. Dois efeitos. Hum. Eu jurava que tinha visto alguma coisa brilhar na parte superior da tela. Deve ter sido algum bug gráfico ou eu... Bug na minha visão. Na minha cabeça. Ok. Vamos ir lá pra direita. Eu vou. Não. Pra cima. E pra direita. Eu não consigo nem achar mais a porta de entrada disso aqui. Bem. Achei o sangue de novo. Se eu não me engano a porta estava pra cima desse sangue. Então eu irei pra baixo. Ok. O sangue. Não é o mesmo. Não, não é o mesmo Sigo sangue Vamos achar mais sangue? Hum Acho que isso é um não Não, essa daqui é a loira Nossa, esses bichos andam pelo mapa todo Caralho, deve ser uma merda de encontrar eles Pior se eu estou deixando algum para trás Porque eles ficam se movendo Ok, chega de andar por aqui 9, vamos embora Mudou alguma coisa aqui? Não lembro, não lembro como é que estava antes Então vamos embora Próxima porta Esse episódio até que está rendendo um bocado Já consegui passar por 3 ou 4 portas Sei lá, nem sei mais Vejamos Já passei por aqui Por ali E essa azul aqui agora Vamos embora Vamos lá Uau Ok Pela estrada fora Ela vai bem sozinha Encontra o lobo Para dar faca da estrada Oi mulher estranha Um iglu Vamos embora Nada aqui Nada aqui Hum Vamos seguir a trilha de pinheiros Mas só tem 2 Então foda-se Mais pinheiros Não Porta Porta Pinheiro Tem mais pinheiro por aqui? Não Ah Uma cama Não entendo porque o jogo bota tanta cama O que é a fixação desse jogo por camas, hein? Será que essas camas são para esconder aquela que funciona? Porque o pessoal fica de saco cheio de ficar testando as camas Daí quando chega lá não testa aquela Esse aqui foi o que eu entrei, não foi? Não, porque eu não estou vendo a mulher aqui What the fuck é isso? Nossa Ok, se formos julgar pela teoria de que isso tudo se passa com eventos que aconteceram com ela Então isso aqui seria a cidade dela na neve? Ela vive num lugar que neva, é isso? Eu não sei, e no Japão neva? Hum Acho que sim Não sei dizer Sim, eu sou péssimo em geografia e esse tipo de coisa Principalmente história Meus conhecimentos se resumem totalmente A inutilidade Beleza Eu posso nadar melhor Nossa, ok Valeu a pena ter essa merda E saco Ok, parou Voltei para o lugar que eu estava? É isso mesmo? Não Bem, em termos sim Sim e não Porque eu não estou vendo o balão azul Mas o balão azul não estava perto do vermelho Então sim, eu voltei para onde estava o vermelho Mas não, eu não voltei para onde estava o azul E eu não consigo mexer no amarelo Ok, tem um pinheiro aqui Deixa eu tentar falar com o negócio aqui de novo Tirando o efeito Desse lado não dá Desse lado não dá Ok, vamos tirar o efeito É, não dá para mexer mesmo não Então vamos embora daqui Eu já falei que esse jogo é estranho pra caralho Cara, que lugar extremamente estranho, velho Acho que eu vou ter que desistir desse lugar aqui Acho que eu fiquei preso É o que está aparecendo Opa galera Achamos um Verde agora Um balão verde Vamos ver onde isso vai nos levar Ok, vamos olhar aqui antes Tem Será que dá para mexer nesses pinhos? Cara, isso aqui está muito estranho Isso aqui está muito estranho, velho Nossa Muito estranho mesmo Nada Ok, vamos entrar nesse negócio aqui Beleza Oi Não dá para dormir aqui Não dá para fazer nada aqui Doideira Tudo mudou Menos a garota Menos a garota Estranho Deixa eu sair da casa com a luz apagada e voltar O que acontece? Ah, a luz voltou Fica apagada É, pelo jeito não tem nada para fazer aqui Oi Eu sou demônio Eu vim te buscar Ah, então vai se fudir Beleza Ah, tem uma saída para cá também Também não Cara, se eu for para ela com cachecol Oi Olá Oi Ah, foda-se Vamos embora Beleza Vejo vocês de novo daqui Há pouco E é isso aí Desisti de ir para lá Vamos para outro lugar Vamos ver Para onde nós podemos ir Já rodei muito naquela água lá Acho que é o mesmo pinheiro de antes, não? Não A cor dele está um pouquinho diferente, eu acho Ou é o mesmo É o mesmo Ok Desse glue aqui, então vamos para baixo E agora vamos para a direita de novo Esse não é o mesmo pinheiro Agora é o pinheiro de antes Não, também ainda não é Sinto que estou chegando em algum lugar Ou não A única certeza que eu tenho é que eu não tenho certeza de nada Ok, achamos a porta, vamos sair daqui Mundo maluco Acho que a gente não encontrou nada nele, não encontramos Eu encontrei as portas estranhas Mas Nada que eu conseguisse mexer Vamos para o próximo Porta preta Uau Porque eu não me impressiono em estar tudo escuro Pronto, pelo menos assim eu consigo enxergar minha personagem Vamos usar outra tela aqui para poder enxergar o que está acontecendo Ou tentar pelo menos Sinceramente isso é bem melhor Ok Ok, por um momento eu achei que eu não ia mais voltar nunca para a porta O mato é enorme, cara Deve ter muita coisa escondida aqui Mas provavelmente eu vou precisar de alguma coisa de luz Ué Oi Fala comigo Alô Oi, 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 oi Ok, então Fogas Não quer falar comigo, não fala Vamos seguindo Pelo jeito eu não vou encontrar nada aqui Ok Encontrei a porta de novo Vamos andar até encontrar aquele bichinho de novo E vamos tentar ir para alguma outra direção Ok, vamos usar você de referência Espero não estar fazendo merda Porque é bem capaz de você andar E eu não te encontrar mais quando eu estiver subindo Eu deveria estar voltando para ele a qualquer momento Ok Hum Não é como se eu me importasse mesmo e me perder pelas portas Então vamos ir andando para a esquerda O problema é que eu nunca vou saber se eu já estou voltando para o mesmo lugar Então eu vou ter que calcular pelo tempo Vamos lá Para Já estou voltando Brincadeira, né Beleza, vamos sair dessa porta Não me perguntem como eu faço isso Eu apenas tenho uma noção absurda de tempo Ok, vamos para a esquerda Ué Quando eu passo pelas nuvens faz o barulho diferente São nuvens essas coisas, não são? Cara, essa sala é enorme Para a esquerda e para a direita Vamos ver para cima e para baixo Velho, o que que deu nesse jogo para ficar me dando salas desse jeito, hein? Acabou a imaginação do cara que fez o jogo? Ó aqui, tem uma lanterna aqui Ah, sério? Eu posso apagar você? Ok, achei um guarda-chuva Beleza What the fuck, faz chover isso Ok Tem algum lugar que eu deveria fazer chover? Acho que não Ok, esse não é o poste que eu estava usando de referência mais séria Eu sinto que eu deveria acender você Hum Cansa a mão, viu? Nossa senhora Ok Na verdade, um pouquinho mais para a direita Pronto Ah, acho que é só isso Só que eu vou encontrar por aqui por enquanto O mesmo poste ali Ok Ok, vamos ver se andando por aqui Agora eu vou encontrar outra coisa Acho que eu só vou ficar andando no vácuo No nada Hum O fundo é que eu ainda não tenho noção da extensão que essa sala vai Para poder saber quando eu devo parar de andar Hum Vamos caminhão Acho que eu já andei um bom pedaço já Ok Ok Aqui E aqui Sabia? O problema é a porta Olha que eu não preciso da porta Vamos voltar Ok, não dá para usar os efeitos aqui Vamos salvar Ops Vou mandar ela dormir Nossa Bem galera Nós vamos fechar esse jogo Por aqui Tenha um bom dia Ou uma boa tarde Ou talvez uma boa noite Não sei que horas esses episódios irão sair ainda E até a próxima galera Esse jogo é cansativo É interessante Mas é cansativo E porque eu estou com pouca vida 54 de meia 5 Eu não tenho ideia Não, na verdade 54 de meia 5 é outra coisa Minha vida é 1 barra 1 Bem galera Fui